Você tem um pet pensando na saúde dele? A castração é um procedimento que pode prevenir várias doenças e ajuda até no desenvolvimento. Acompanhe algumas dicas na reportagem. O animal pode ser macho ou fêmea, indifere. A castração é um cuidado que impacta muito positivamente na saúde dos bichos. Deve ser feito a partir dos oito meses de vida do animal, conforme a Luana, que é médica veterinária. A especialista afirma que várias doenças podem ser evitadas com a cirurgia. Na fêmea, ela previne algumas enfermidades, mamária, uterina, ovariana, que é como a prevenção da piometra, tumor de mama, que é muito comum. A gente atende diversos casos de piometra aqui, que é a infecção no útero, ainda mais pacientes já idosos. Já no macho, ela também previne algumas doenças que afetam o testículo, como hiperplasia, como tumor. E além dessas doenças, também ela ajuda na questão comportamental. Então, quando o animal, às vezes, é muito agitado, muito nervoso, estressado, acaba deixando o animal mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso. A veterinária explica que tanto o procedimento quanto o pós-cirúrgico são simples. O primeiro passo é buscar uma orientação profissional. O paciente tem que vir para uma consulta, a gente fazer uma avaliação, fazer uns exames pré-operatório, e se estiver tudo ok, a gente já pode marcar a castração e encaminhar ele para o bloco. O pós-operatório é tranquilo, o paciente tem que ficar uns 10 dias mais ou menos de repouso, tomando algumas medicações, antibiótico, inflamatório, ficar mais tranquilo, né? E, assim, retornar na clínica para uma avaliação, para saber se está tudo ok e fazer a retirada dos pontos. A Maria Tereza fez esse caminho quando decidiu castrar a pet dela, a Maia, uma pug de um ano e meio, cheia de energia. Eu vi essa necessidade pelo fato dela ser pug. O pug, ele tem problemas respiratórios, né? E, assim, evitava também períodos de cios que sangrava pela casa, né? Então, a castração, ela traz benefícios para o cachorro. Então, é de suma relevância procurar um médico veterinário para estar proporcionando ajuda, né? Para fazer esse processo.